Bom dia! Chegou o dia! Hoje é sexta, dia 3 Agora são 15 para 10, eu tô indo pro trabalho Já lavei o cabelo, já tá tudo quase pronto Fiquei ontem até as duas da manhã arrumando o malo porque Essa sou eu, não é mesmo? E agora eu vou passar ali na costureira pra pegar uma roupa que eu deixei Reta final Super animada, super feliz, super honrada Acho que ainda não caiu a ficha do tamanho do milagre que Deus tá fazendo a minha vida Uau! E aí? Então, tô aqui no aeroporto de Los Angeles e Deus é muito bom Porque, como eu disse, eu tinha perdido o voo, né? E eu tava super preocupada porque eu tinha uma carona de sacramento pra Reading já combinado E lá em Miami eu não consegui acesso à internet Aí Deus é tão lindo que um garçom me ofereceu o celular Me deu o celular dele e falou, pode usar o celular E aí eu entrei no Facebook, mandei recado no grupo lá das pessoas que estão indo pra escola Avisando que eu tinha perdido a carona E devolvi o celular pro cara E quando eu cheguei aqui em Los Angeles eu consegui conectar a internet E eu vi que tinham me respondido, eu já consegui uma carona Então Deus é bom, maravilhoso Enquanto eu voava sem internet, ele providenciou tudo pra mim Agora eu me bateu um cansaço Porque já fazem 23 horas que eu tô viajando E eu não consigo dormir bem em avião, vocês conseguem? Eu não durmo direito, eu dou umas cochiladas assim Aí agora eu me bateu um cansaço Um cansaço assim, eu ainda tenho que esperar mais Ainda tenho que esperar mais uma hora aqui Mais uma hora e meia de voo E mais três horas de carro pra chegar em Redmond Então ainda vai aí mais umas cinco horas e meia de viagem Mas, glória a Deus, né? Que tá fazendo tudo certo É isso aí O aeroporto aqui é bem bonitinho Olha que fofinho Parece um... sei lá o quê Um aeroporto de interior É um terminal do aeroporto de Los Angeles Que vai pra cidades menores Assim, bem fofinho Falou! E pai, todo mundo I love you, baby Mamãe, tu és minha gata I love you, baby Nós já estamos com saudade Eu amo você, baby Tchau! 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 Gente, olha que engraçado esse aeroporto Olha que engraçado Uma cabaninha Ai, ai Estou me sentindo no interior dos Los Angeles, estou no interior dos Los Angeles, indo para o avião, muito engraçado, não vou ver onde vai dar isso, gente, é muito, olha só, olha o avião ali. Ai, ai, you gotta laugh, one's got to laugh at this, there we go, up to run, olha, um toldozinho, uma rampinha ali sobe, vou esperar eu tenho o rio subir, sim, está tudo bem, você precisa de ajuda? É muito legal, eles cobriram a pilastra, olha lá o outro, com mala até o teto, você vai dar um susto quando você chega, o carrinho todo lascado, olha isso, Será que isso é mala de quem esqueceu aqui no aeroporto? Gente, muito legal, adorei esse negócio, muito fera, né? Gente, chega em Sacramento, e ali estão as duas, as duas, a Judith, que é essa aqui, que me salvou, e a Kristen, são as duas que estão aqui, Judith e Kristen. Gente, quando a gente se encontrou, eu estava tão louca, acho que elas estão pensando que eu sou maluca, porque eu não parava de falar e de rir. Ai, meu Deus, sabe quando você quer falar tudo ao mesmo tempo, assim, eu ficava... Agora eu estou até com vergonha, porque eu estava tão feliz, tão eufórica, elas tudo cansadas, elas ficam daquele jeito, assim, bem... Ai, ai, que mico, parece que se brasileira é assim, né, gente? Quando eu encontrei a Judith, ela deu um abraço nela, porque eu me senti resgatada, assim, da minha heroína que me resgatou, eu dei um abraço nela, acho que ela ficou meio assustada. Enfim, abafo o caso, já cheguei. Alvoroçando aqui. Ela é da África do Sul e mora em Londres há 10 anos, e a outra é americana e mora na Jordânia. Olha que legal, gente, muito fera, né? Gente, isso aí, vamos lá pra gente ver. Aqui são 15 para as... 15 para as 8 da noite, ainda bastante. Claro, desse jeito. Eu só preciso, tipo... Ah, é muito difícil. Você sabe onde você vai fazer? Você não vai pegar a noite, mas eu vou tentar pegar a noite. É, eu vou tentar pegar a noite. É, eu vou pegar a noite. É, eu vou pegar a noite. Oh, meu Deus, é tão brilho. É, eu vou pegar a noite. 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 Essa é a Giude. Essa é a Giude. Diga oi ao Brasil, Giude. Olá! Olá! E essa é a Cristina, a driver. Olá! Cristina. Nossa motorista. Elas são minhas heroínas. Elas são minhas heroínas. Milhas para a gente. Sim. Que legal. A gente tá dirigindo numa rua que passa por cima das plantações. Olha que incrível. É uma estrada e tudo de bumping. Tem um bump que tá sacudinho. Olha só que legal, gente. Eles constroem a entrada elevada por cima das plantações. É incrível. Aqui, olha. Eu tenho um... Esse... Tem muita coisa, né? Aqui é um banheiro, olha. Tá vendo? Um banheirinho, um box. Um quarto onde eu vou ficar. E aqui... É o quarto. É bem espaçoso. Ela tem uma cama boa. É uma janela que dá... Pra uma mata. É a lista da montanha que amanhã vamos fazer o que fez. Que agora não dá pra ver. E é isso aí. Esse é o quarto. E eu tô muito, muito, muito cansada. Então, eu acho que eu vou... Apagar. Quando eu... Às vezes tem uma luz mais fraca. Então, eu tô me achando aqui. Uau! Essa luz é super forte. Então, é isso aí. Eu tô... Me achando aqui. Me organizando. Gente, até que meu cabelo sobreviveu. Que alegria. Gente, cheguei aqui. 11 horas da noite. Aí no Brasil são... Três da manhã, né? Tô muito cansada. Meu Deus, é bom. Tô muito cansada. Né? Agora eu vou tomar um banho. Deitar. Pra amanhã continuar. Jornada. Tchau. Tchau. Tchau.